Olá minhas meninas, tudo bom com vocês? Então no vídeo de tutorial de maquiagem eu vou ensinar pra vocês a como combinar o seu batom rosa favorito com a make dos olhos Eu amo maquiagem marrom, muito amado marrom com batom rosa Gente, eu acho que fica lindo, toda vez que eu vejo uma artista com essa make ou alguma outra blogueira com essa make, eu paro assim pra olhar porque eu acho muito bonito Você pode usar, pra essa make dos olhos, você pode usar qualquer tom de rosa que você tiver qualquer batom rosa que você tiver Inclusive eu só vou falar com esse batom no final do vídeo, porque né? Então eu vou começar pelo fixador, eu vou usar esse aqui da Miss E vou passar só aqui ó, na pálpebra móvel, tá? Não vou colocar aqui porque fica mais difícil pra esfumar Vou usar a paleta de sombras da Toque de Natureza É a sombra 2, marrom glacê E eu vou usar primeiro esse marrom mais quente aqui, que é o marrom mais avermelhado Vou passar aqui no meu côncavo, ó, bem em cima do ossinho Bem em cima do ossinho Não se preocupa com esse cantinho, que vai ficar todo feinho Depois a gente vai dar o toque final Então se tiver o marrom mais direitinho, vai ficar bonito E vou dar uma esfumadinha aqui, ó Pra já ficar melhor Quando vem a próxima sombra Pincel, que é um pincel assim também, de côncavo E vou usar esta sombra aqui, ó Que é o marrom mais frio, o marrom mais acidentado Tá? Então separe duas cores de marrom aí E agora eu vou pôr bem aqui, ó Bem abaixo Bem pertinho de onde começa o meu ossinho Bem em frente ao côncavo mesmo Vou pegar novamente um pincel de esfumar E aí eu já vou esfumar todas essas sombras aqui Uma na outra Agora com um pincelzinho normal, assim, de sombra Eu vou usar a minha paleta 120 cores mate E eu vou usar esse branquinho aqui, ó Quem não tem uma paleta dessa em casa, né minha gente? Essa aqui foi a minha primeira paletinha E vou passar aqui, ó O restante da paleta Aí com o pincel que eu estava usando, do marrom Eu vou trazer um pouco do marrom pra cá Porque com a sombra branca Ele ficou meio apagadinho Então eu vou trazer ele um pouquinho pra cá Sim gente, esqueci um passo Que é pegar esse jumbo branco aqui da Miss Que é na cor milk Passar aqui, ó Vou esfumar com o dedo E pra dar um toque, já que a gente vai usar um batom rosa Eu vou pegar uma sombrinha rosa, ó Essa daqui Você pode escolher a que você quiser, ó Essa daqui Vou pegar um pincel gordinho de esfumar E só vou dar uma pinceladinha aqui, sabe? Não vou forçar muito a mão Ainda tiro o excesso E eu vou passar aqui, ó Pra dar uma corzinha mais quente E pra combinar Com o cotonete Eu vou limpar agora essa baguncinha aqui, ó Trazendo dessa ponta Ligando a ponta da sobrancelha Agora eu vou fazer o delinhado Se você não quiser fazer o delinhado Tudo bem, não vai interferir na combinação do batom Eu vou fazer porque eu acho que fica bem mais bonito Eu vou usar esse daqui Já o daqui de Sberenice Eu gosto muito daqui de Sberenice Mas Esse delineador aqui Eu achei ele um pouco seco pra passar, sabe? Eu gosto do resultado final dele Que fica assim Mas eu acho ele bem sequinho Então demoro bem mais tempo passando ele Então, meninas, o delineado ficou assim, ó Você faz como você quiser Puxa, não Eu já até fiz um vídeo aqui Mostrando como amolece E eu vou deixar aqui pra vocês Lincado Eu preciso fazer isso com ele Porque ele é novo E aqui, ó Cortinho Eu vou usar mesmo o marrom Quente E vou passar aqui, ó E na linha d'água Eu vou passar um lápis Beige Da Vult Agora sim A máscara de cílios Eu vou usar A de Colossal Da Mendelini Você pode aplicar Cílios postiços também Se você quiser Agora eu vou fazer O blush E o contorno Eu vou usar Esse contorno aqui Bem encorreguecido Que é da Vult E eu gosto de combinar Mais contorno Do que blush Nessa make Então eu vou passar O... Eu vou fazer o contorno aqui, ó E passar um pouquinho Aqui também E depois eu vou misturar Com blush Um blush bem rosinha Pra combinar Com o batom também Agora eu vou usar O blush Da Dylos Na cor Magenta 10 magenta, ó Ele é um rosão Então eu vou usar ele Bem pouquinho Vou usar só aqui, ó Bem aqui Só aqui na maçãzinha Do rosto E depois Esfumar pra cá E o batom Que eu usei Foram dois E aí você pode usar Qualquer batom rosa Que você tiver E eu ainda usei dois Aqui pra mostrar Que você pode usar Qualquer tonalidade De rosa Então eu passei Primeiro esse aqui Da MAC Que é o Kent Yum Yum Ó Que ele é um rosa Tá louco assim, né E aí por cima Eu usei um batom Muito do cheiroso Que é esse daqui Da Fenza Olha Ele tem cheiro de De coco Gente É muito cheiroso Que esse rosão aqui, ó E aí eu passei por cima E aí ficou Essa cor aqui, ó Esse rosa bem Cheguei Rosão bem Poderoso Foi esse Meninas Pra quem ama batom rosa Agora vai saber combinar O seu esfumadinho marrom É só fazer um esfumado Marronzinho Que você gosta E combinar com o batom rosa Que você mais gosta Que você vai ficar Toda linda As fotos Pra você ver A make mais pertinho Em todos os produtos usados Mas tá lá no blog Então vou deixar o link Aqui embaixo Passa lá pra dar uma olhadinha Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Pro canal crescer Então me ajude um pouquinho Me ajude um pouquinho Por favor Um super beijo E até o próximo Sessoriado de make E se inscreva no canal Tchau, tchau